O programa esta semana está de volta a Tiradentes. Vamos reviver grandes momentos da Viação Cipó. De bike, de bote e pela trilha do carteiro. A receita é deliciosa e ainda tem muitos outros assuntos que vocês adoram. Tô te esperando. Viação Cipó. Domingo às 10 horas com reprise aos sábados, 8 da manhã. Oferecimento Marte Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais. Tchau.